Fazer uma encomenda, agora eu vou estar abrindo pra ver o que tem aqui dentro, então ainda não sei, mas vamos descobrir, né? Vou estar abrindo aqui, mas tem que ter cuidado. Hum, já sei, muito lindo! Gente, minha panela de pressão, deixa eu mostrar aqui a vocês. Minha panela de pressão chegou! E posso fazer tudo nela, posso cozinhar arroz, fritura, vários tipos de coisa, posso estar utilizando minha panela de pressão. Gente, minha panela de pressão, deixa eu mostrar aqui a vocês.